Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte hein, vamos pras notícias! Agora, dia 10 de setembro, a Ubisoft, durante o evento Ubisoft Forward, ela revelou que Adam Pearce, protagonista do primeiro Watch Dogs, será um personagem recrutável, isso mesmo, em Watch Dogs Legend. Ele vai parecer mais velho, mas não necessariamente mais sábio né, e vai ter o seu próprio arco narrativo dentro do jogo. Mas tem um problema né, pra você poder ter o Adam Pearce na sua organização, você vai ter que comprar o passe de temporada do game. Você vai ter que comprar o jogo, e depois você tem que comprar ainda o passe de temporada do game. O jogo, estão dizendo aqui rumores que vai sair por 250 reais, mais ou menos, não sabemos ainda se é isso efetivamente, mas é o que estão dizendo que vai ser. E pra você usar o personagem, você já tem que gastar mais uma grana. Também tem um novo trailer, eu vou deixar o trailer aqui na descrição, que eu não sei se vamos tomar strike, ou não vai tomar strike, é um pouco grande também. Tem 4 minutos, vou deixar o link aqui na descrição. E já tem a data. Vai ser lançado para PC, PS4, Xbox One, e depois para Xbox X, Xbox S e PS5. Mas primeiro, para PC, PS4 e Xbox One, será lançado dia 28 de outubro. Então já prepare o bolso, esse parece ser um jogo bem maneiro. Eu acho que eu vou pegar também, eu tenho certeza, mas eu acho que eu vou pegar. E vamos nessa, porque esse jogo aqui parece realmente, vai se dar, parece que vai ser muito bom. Eu tô com uma grande expectativa, eu não gostei muito se ele tem que pagar mais pra ter um personagem, que é meio tosco. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos jogar e vamos ver o que a Ubisoft tem de novidades para trazer nessas novas mecânicas aí. E se você vai comprar também, deixa aqui embaixo nos comentários. Ó, vou comprar para dar manja, quero saber, de repente descobri a gente jogar junto, beleza? Essas foram as notícias desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, todas as redes sociais. Compartilhe com os amigos e tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu, eu fui! E até o próximo vídeo, valeu, eu fui!